Posse de Donald Trump terá a oração de pastores. Nomes foram confirmados pela equipe do presidente eleito. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump revelou seu apoio ao público de diversos líderes de cristão, algo que, segundo os analistas, teve grande influência sobre o eleitorado conservador. No próximo dia 20, ele tornará posse como presidente e já anunciou que receberá bênçãos de seis líderes religiosos. O maior número já visto de uma posse presidencial norte-americana. Segundo a equipe de Trump, além de quatro pastores, estarão presentes um rabino Mavir, Riel, o cardeal católico Tim Mandela e todos os líderes religiosos farão orações. Por mais questão de tempo, foi pedido que nenhum deles pregassem. Agora, Richard Nixon, em 1966, teve um recorde, contando com cinco líderes religiosos em sua posse. Em 1989, os presidentes escolheram apenas uma ou duas pessoas para fazer orações. Ronald Reagan, em 1985, foi o último a ter um rabino presente. Próximo. 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 Próximo.